Música Bom dia gente, mais um dia comigo no Japão E hoje é um dia especial, porque é de aniversário da Duda Agora já são 5h45 E eu fiquei o dia inteiro servida de motorista para as meninas Cada um hoje queria ir em um lugar Então agora eu estou indo pegar a Má Que está lá no Game Center, no Rádio UAM E a Natália está no shopping E a Duda ficou lá no Matsurica, deixei ela agora E estou voltando para pegar a Marcela Que está marcado para pegar ela às 6h Então vamos contar um pouco do dia, como que foi Hoje, como aniversário da Duda, ela escolheu comer lá no restaurante E ela queria um que é Tabe Rodai Tabe Rodai é aquele que você pode ir E fica mais ou menos uns 90 minutos Você come o que você quer e tem uma grande variedade E esse que a gente foi era de pasta Então a gente comeu, vou mostrar para vocês Lá, como que foi Lá nesse Tabe Rodai Italiano, aí ela ficou lá Comeu o que ela queria E aí depois eu tinha que levar ela no Matsuri Quatro horas que ela tinha marcado com a amiga dela Estamos chegando aqui já no Rádio UAM Ainda são, faltam 13 minutos para ela sair Marquei com ela seis horas aqui em frente Aqui em uma loja Que é em frente do Rádio UAM Está ela com uma amiguinha dela Então hoje foi o dia inteiro de motorista Estamos chegando agora aqui nas duas lojas Então aqui atrás vocês dá para ver esse prédio aqui Atrás é o game onde que a Marcela está Como cheguei muito cedo Falta 11 minutos E com a Natália eu tinha marcado Umas seis e meia Então eu vou ver se eu acho a maior Eu gravo para vocês A nota é aqui Tem esse boliche Que é isso Então eu vou tentar entrar lá Apesar que eu marquei com ela aqui nessa loja Aqui O bebê aqui é bem grande Então eu não consigo encontrar a Marcela aqui Porque aqui é bem grande Vou mostrar mais para vocês O bebê aqui é bem grande 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 Vamos lá. 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 A mãe de cabelo é lisão. Fala oi, Mário. Estava bom lá o seu coisinho. Tá bom. A minha tia deve estar muito cansada que eu deixei ela que era quatro e pouco, mas ela estava na livraria e ela já ligou duas vezes e eu ainda quero ver se eu compro um bolo para a Duda ou não. A mãe da amiga dela que vai levar ela de volta para casa, porque hoje está muito correria para nós. Culpa de quem? Viu? Certo, lógico que quem inventa de querer ir para um monte de lugar. Vou mostrar esse depato para vocês. Esse aqui também é bem grande, é bem maior que isso, mas eu coloquei aqui fora. Olha só. Olha só. Olha só. Eu estava brincando, né? Eu estava brincando, né? Aqui está a moda primavera-beirão. Aqui é a parte de cozinha. Olha que legal as coisas da Coca-Cola. Olha só. Olha só. Olha só. O que é isso aqui? Ah, toca até gelo, não é? Olha só. Ai, que legal esse. Eu gosto das coisas da Coca. Aqui o copinho. Olha só, a Coca-Cola que tem mais coisas da Coca. Olha só. Eu vou mostrar essas garrafinhas aqui. Quantos são esses daqui? Deixa eu abrir aqui para mim. Escola. Quantos são essas garrafinhas da Coca? Pra guardar drinks? R$1.300,00, mas é muito caro. Mas é bem legal, né? Essa garrafinha aqui que é... Deixa eu saber o que é. Gostei de coisa legal, aqui é o da Disney Esses copos agora que estão vendendo bastante Esse aqui é de plástico Também tem o da copa O da copa é de vidro, do Mickey O que eu quero fazer, tem o doce, você te coge, que legal Vamos procurar Quando eu falo cheia na casa Nossa, bem legal Olha esse de chocolate Esse de chocolate aqui Que legal, que a gente achou aqui na mídia Essas miniaturas Vem com a caixinha e tudo Abre uma caixinha aqui Tem aqui também Olha, esse aqui já é grande É pesadinho ainda Muito legal Aqui foi o restaurante que a gente comeu com a vida Estou gravando aqui para você E agora vamos lá ver o bolo A Má está comendo Estou esperando a Má sair E vai aparecer Enquanto isso a gente está aqui na loja Vendo algumas coisas Brinquedos Olha os meus bonitos Olha os meus bonitos Olha os meus bonitos Olha o que você pode comprar para uma sala de aniversário Sem Você mesmo Esse travesseiro Não sei se pegou bem a imagem Agora vai ficar bonito Mas aqui Muito legal os bonecos Não sei se pegou bem a imagem Então é bom Não sei se pegou bem Isso é muito legal É bom Então é bom Então agora já compramos o bolo, estamos esperando só a mulher embrulhar aqui e vamos embora lá, ela deu a notinha aqui, custou mais ou menos uns 40 reais, o bolo já está aqui, e agora vamos encontrar as meninas que elas sumiram já, e vamos embora pra casa. O bolinho da Duda, aí está escrito, botão de ovil medetor Ayumi, e a mulher deu o bolo é pequeno, a mulher deu as 14 velas mesmo. Vamos cantar parabéns, eu vou cantar, 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 agora chegou a namoradinha, então é isso o vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.